Meu nome é Tulipa, quer dizer, assim que sou conhecida do cabarei Dona Rosa. Tenho 19 anos, mas eu sou moça da vida faz 3. Deixei famílias e amigos por causa da traição. Ao ver a cena, me arrumei, fui para o bar mais luxuoso e caro da cidade. Lá encontrei Dona Rosa, sentadinha no canto, fazendo espécie de pesquisa. E ela me viu no deprimento estado. É, eu estava bêbada, chorando, por causa daquele homem. Então, conversei com ela e vim ser uma das suas flores no seu jardim. Ajuda a cuidar das meninas, deixo elas prontas para pegar qualquer um na noite. Juntei o útil ou o agradável. Tenho homens aos meus pés de toda hora. Os ricos, aqueles que cansaram da mulher vir reclamando, que a mulher vem cobrar. Mas, quando a mulher cobra, não é a diferença? Que a gente, que adiantada.